Oi meus amores, esse é mais um vídeo para o nosso canal, dessa vez eu tô trazendo uma receita simples e fácil para você fazer na sua casa, que é um requeijão caseiro, você vai amar com poucos ingredientes, vou usar apenas leite, manteiga, vinagre, uma pitadinha de sal. É muito fácil de fazer, os ingredientes são, eu tô usando sachê de leite, a marca você que escolhe aí na sua casa, estou usando duas colheres de manteiga, quatro colheres de vinagre, vinagre branco, mas você pode fazer com vinagre que você tiver aí que dá certo, e vou usar sal também. São só esses ingredientes, leite, manteiga, uma pitadinha de sal, e o primeiro passo, você vai levar esse leite para ferver, e quando ele ferver, a gente começa a acrescentar os ingredientes e bater no liquidificador. Gente, já fervei aqui o leite, ó, tá fervendo, aí você, no leite fervendo, você acrescenta as quatro colheres de vinagre, e mexa, porque esse leite, ele tem que quaiar. Começou a coiajar, Ó, é rápido que quaiar, deixa ele quaiar aqui mais um pouquinho, Um pouquinho, uma peneira, para separar o soro da claiada. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, AfD, homem, animafredo. Um pouquinho, mas um pouquinho, qu będziecher, né, reader, você vai levar um pouquinho mais um pouquinho, Um pouquinho, um pouquinho, bem a gente já clista. Um pouquinho, você vai levar, que vai levar um pouquinho mais um pouco, Aí você espreme, se você não tiver uma peneira você pode fazer no pano de prato. Pronto, você separou. Leva para o liquidificador. Gente, agora vocês colocam duas colheres de manteiga. Agora vocês vão bater no liquidificador e uma pitadinha de sal. Agora vocês vão bater no liquidificador. Se vocês verem que tiver muito grosso para bater, você pode botar um pouquinho de leite líquido, só um pouquinho. Está muito grosso, eu vou colocar um pouquinho de leite, só um pouco mesmo. Você vai acrescentando aí se precisar mais. Então, gente, eu já bati, ó. Já está aqui. Ele tem uma consistência, ó. Agora você vai levar ele para gelar. Um pouquinho, porque ele está quente. No que ele esfriando, no que ele for esfriando, você bota na geladeira, ele vai pegar mais consistência. Você vê que ele já está com consistência, ó. Mas ele vai pegar mais quando ele esfriar. Então, você pega um copo de requeijão. E você coloca. Então, vamos lá. Eu vou deixar ele esfriar. Aí eu vou trazer o resultado final para vocês. Ele dá um copo desses de requeijão. Um litro de leite, dá um copo. Agora eu vou levar para gelar um pouquinho. Olha, gente, como eu falei para vocês, já esfriou já que ele estava quente. Olha a textura dele, como é bom. Grossa. Um grossinho. Para vocês verem aqui, ó. Seu biscoitinho. Gente, pode fazer aí na casa de vocês. Fica uma delícia com biscoitinho. Qualquer receita que você fizer, que precisar de requeijão, pode colocar que fica uma delícia. E esse foi o vídeo de hoje. Você que está chegando aqui, seja bem-vindo. Você que está conosco, continue, permaneça. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Compartilhe. Ative o sininho para receber notificação. Deixe o seu like, seu joinha. Para saber que você está gostando dos conteúdos. Ative o sininho para receber notificações. Serve toda segunda, quarta e sexta-feira. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau. Tchau.